Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. E vamos começar? Então, os objetivos da aula de hoje. Compreender os conceitos e fundamentos sobre ligações químicas, entender o que é e como se efetiva a ligação química do tipo covalente e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. E as perguntas da aula de hoje? O que são ligações químicas? Por que os átomos se ligam? E quais as particularidades da ligação covalente? Então, vamos falar um pouquinho sobre por que os átomos se ligam. Sabemos que os átomos se ligam, pois os encontramos ligados uns aos outros, formando as diversas substâncias de natureza. E aqui a gente tem uma imagem, mostrando a representação da ligação entre o oxigênio e o hidrogênio para formar a molécula da água. E aí a gente sabe que os nossos átomos estão sempre ligados. O que a gente encontra aí na natureza são diversas substâncias. Mas por que exatamente eles fazem isso, não é mesmo? A força atrativa que mantém dois ou mais átomos unidos, há três tipos de ligações químicas intramoleculares. Então a gente tem ligações iônicas, onde acontece perda ou ganho de elétrons, que é o que a gente tem, por exemplo, no sal de cozinha, o cloreto de sódio, que é um composto iônico que tem esse ganho e perda de elétrons. A gente tem a ligação covalente, onde há o compartilhamento de elétrons, que é o que acontece na água. E a gente tem a ligação metálica, onde os átomos neutros e cátios estão mergulhados numa nuvem eletrônica ou num mar de elétrons. Então a gente tem esses três tipos de interação, de ligação, que os nossos átomos fazem. Os átomos buscam estabilidade energética, que atingem quando se assemelham aos gases nobres. Ou seja, preencher seu último nível energético ou a camada de valência com oito elétrons. E é isso que a gente chama de teoria do octeto. Então a teoria do octeto fala o seguinte, que todos os átomos da tabela periódica, eles querem ter estabilidade. Ou seja, eles querem estar tranquilos em relação à sua energia. Uma estabilidade em relação ao comportamento dos elétrons. Essa estabilidade está representada lá na família dos gases nobres. Aqueles átomos, eles não costumam fazer ligações químicas, porque eles já têm estabilidade. Essa estabilidade, ela está lá quando eles têm a sua camada de valência completa. Ou seja, oito elétrons na última camada. Para todos os gases nobres, exceto o hélio, que é um elemento pequenininho. E a estabilidade dele vem com dois elétrons na última camada. Aí o hidrogênio se espelha lá no hélio. E para ele, a teoria do octeto é ter dois elétrons. Então ele vai ter estabilidade assim como o hélio. Já todos os outros vão se espelhar lá na sequência dos gases nobres. Todos os outros gases nobres, exceto o hélio, têm oito elétrons na última camada. E aí eles vão buscar fazer ligações de tal forma que, compartilhando ou doando e perdendo elétrons, na conta total ali da substância, sejam oito elétrons na última camada para qualquer um dos envolvidos na ligação. Então vamos ver, por exemplo, aqui. A gente tem a distribuição do neônio. Então a gente tem dois S2, dois P6 na última camada, oito elétrons. O argônio, que é o outro gás nobre, três S2, três P6, oito na última camada. E aqui a gente tem outros elementos que não são gases nobres, como, por exemplo, o sódio termina lá em dois P6, três S1. Então ele tem sete na última camada. Falta um aí para ter a sua estabilidade. Vamos fazer a atividade 1 para testar um pouquinho esse conhecimento? Olha só. A tabela a seguir traz as configurações eletrônicas de cinco átomos hipotéticos, representados pelo símbolo A, B, C, D e E. Quais poderiam ser considerados estáveis de acordo com a regra do octeto? Estão dentro dos nossos átomos hipotéticos aqui. Quais estão de acordo com a regra do octeto? Agora é com vocês. Estão dentro dos nossos átomos hipotéticos, A gente tem que ver com a regra do octeto. A gente tem que ver com a regra do octeto. A gente tem que ver com a regra do octeto. A gente tem que ver com a regra do octeto. Vamos para a correção da atividade? Olha só. O exercício traz o enunciado, que temos alguns elementos hipotéticos, e ele traz a configuração eletrônica dele, segundo o Linus Pauli, e ele pergunta quais desses aqui estão estáveis de acordo com a regra do octeto. Ou seja, quais deles vão ter oito elétrons na última camada. Então, observando a distribuição eletrônica, a gente tem somente o elemento representado ali pela letra C, pois ele possui oito elétrons na sua última camada, na camada eletrônica. Então, a distribuição dele é 1S2, 2S2, 2P6. A camada de valência é a camada 2, certo? E ela engloba esse subnível S e o subnível P. Então, 6, 7, 8. Tem oito elétrons na camada de valência, certo? Algumas distribuições eletrônicas vão ter somente um subnível como camada de valência, né? Vai aparecer só um número, mas a grande maioria aparece em dois. Então, a gente tem que lembrar que a gente está olhando o número grande aqui, que representa a camada, quando a gente fala ali da camada de valência. O subnível mais energético, no caso, seria o 2P6, que é o último que aparece, mas a camada engloba tudo que está relacionado ali com o 2 na frente, né? No caso aqui, para esse elemento. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre as ligações químicas. Então, olha só. Os átomos fazem ligações químicas para se estabilizar. É isso doando, recebendo ou compartilhando elétrons entre si. Na ligação covalente, ou também chamada de molecular, os átomos compartilham elétrons para completar seu respectivo octeto, normalmente efetivadas em elementos não metálicos. Então, as ligações do tipo covalente, elas têm compartilhamento dos elétrons e acontecem normalmente com elementos não metálicos. E aqui a gente está mostrando a formação da ligação covalente na molécula da água. Veja que a gente circula as bolinhas aqui que representam os elétrons, mostrando que a gente está fazendo um compartilhamento. Então, o oxigênio tem um, dois, três, quatro, cinco, seis bolinhas aqui em volta dele que representam os seus elétrons da camada de valência, da sua última camada. Então, tem seis. Ele precisa sete, oito para completar o seu octeto. Então, ele está compartilhando aqui esse parzinho com o hidrogênio. O hidrogênio, por sua vez, tem uma bolinha só aqui, bem do ladinho dele, que representa a sua camada de valência. E como a gente falou antes, a estabilidade para o hidrogênio vem com dois elétrons, lá que ele está sempre se espelhando no hélio. Então, nesse caso, ele está compartilhando aqui, usando esse elétron do oxigênio para completar aqui o seu octeto e aí, então, está circulado. Então, nesse caso, ele está fazendo duas ligações, né? O oxigênio, uma com cada hidrogênio ali para completar os oito na camada. Como representamos as ligações químicas? Então, as ligações químicas podem ser representadas pelos símbolos de líons dos elementos. Na fórmula estrutural, cada par de elétron é representado por um traço. Ligação dupla ou tripla serão dois e três traços, respectivamente. Então, existem maneiras de a gente estar representando essas ligações químicas. A gente pode usar a fórmula eletrônica de líons, que é colocando as bolinhas. E aí, muitas vezes, utilizando o círculo aqui para representar onde a ligação está acontecendo. Ou a gente usa a fórmula estrutural, ou seja, vai mostrar aí com tracinhos essa ligação. Então, aqui a gente tem a fórmula eletrônica de Lewis aqui para a água e a fórmula estrutural, então, transformando as duas ligações em tracinhos. Aqui a gente tem as ligações aqui do nitrogênio e as ligações aqui do carbono com o hidrogênio. Ligação dupla entre dois átomos de carbono. A gente está mostrando aqui na fórmula estrutural com dois tracinhos, um embaixo do outro. E, eletronicamente, a gente pode representar dessa forma ali com as bolinhas e poderíamos também fazer circulado ali essas duas ligações bem juntinhas. Uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Então, ligação com tracinhos, ligação utilizando as bolinhas. Ligação tripla entre dois átomos de carbono. Então, a gente tem três ligações aqui em sequência, os três tracinhos na estrutura e eletrônica com as bolinhas. É ligação tripla entre o carbono e o nitrogênio. Então, três tracinhos aqui ou a representação das bolinhas. Lembrando que cada elemento tem uma quantidade máxima de ligações que ele vai fazer. Então, no caso do carbono, ele pode fazer até quatro ligações. E ele pode estar fazendo ligação dupla, ligação tripla, ligação simples. Agora, a gente vai falar um pouquinho aqui da tabela periódica e como que a gente consegue enxergar a capacidade de fazer ligação química dos nossos elementos na tabela. Então, pela posição do elemento na tabela periódica, sabemos seu número de elétrons na camada de valência. Então, a gente olha, por exemplo, aqui. Estávamos vendo lá o sódio. Está aqui na primeira família, certo? Na sua distribuição eletrônica, a gente vai ver que ele tem um elétron só lá na sua última camada. O cloro, que está lá do outro lado, na família 17, ele vai ter 7 na última camada. Quando a gente tem a união da ligação iônica ali entre o Na e o Cl, a gente vai ter 1 elétron da última camada do sódio para os seus 7 elétrons da última camada do cloro, por exemplo. Então, a posição na família onde ele está vai representar para a gente a sua distribuição lá na camada de valência, certo? E a gente sabe quantos elétrons ele tem na última camada, quantas ligações ele vai estar precisando, ok? Para completar a regra do octeto. Vamos fazer a atividade 2 agora? O selênio e o enxofre pertencem à família 6A da tabela periódica. Sendo assim, represente as fórmulas do seleneto e do sulfeto de hidrogênio. Agora é com vocês! E aí E aí E aí E aí Música 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 Vamos para a correção da atividade? Olha só, o enunciado diz que o selênio e o enxofre pertencem à família 6A da tabela periódica e ele quer saber como que a gente pode escrever a fórmula do seleneto e do sulfeto de hidrogênio ou seja, está juntando aí o hidrogênio com o selênio e o hidrogênio com o enxofre como que vai ficar a fórmula nesse caso? Então olha só, como o selênio que é o SE e o enxofre que é o SE pertencem à família 6 da tabela periódica portanto eles têm 6 elétrons na camada de valente ou seja, 6, 7, 8 faltam 2 elétrons para que ele complete o octeto então ele vai fazer duas ligações químicas já o hidrogênio ele só tem 1 elétron e vai fazer mais uma ligação, precisa de 2 elétrons para completar a sua estabilidade portanto a fórmula vai ficar assim H2SE para o selênio e H2S para o enxofre então a gente vai usar 1 enxofre, 2 hidrogênios, 1 selênio e 2 hidrogênios para completar a estabilidade nessas substâncias agora a gente tem aqui uma atividade mão na massa olha só propõe a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus Pauli responda para os elementos químicos carbono, argônio e iodo e responda quais desses elementos devem fazer ligações químicas qual o tipo e a quantidade de ligações agora é com vocês at� moments guarda e aí bom bem E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vamos para a correção da atividade mão na massa? Olha só. Ele quer que você faça a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama do Linus Pauli para os elementos carbono, argônio e iodo e responder quais desses elementos devem fazer ligações químicas, qual o tipo e a quantidade. E aqui a gente tem montado, então, o diagrama de Linus Pauli e você tem que ter a capacidade de montar esse diagrama sozinho para quando você estiver respondendo uma prova. O diagrama de Linus Pauli não costuma aparecer aí nas provas oficiais do vestibular, do Enem, por exemplo. Você tem que saber montar esse diagrama. Então, é importante que você treine bastante a escrita do diagrama como um todo. Começa lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A próxima fileirinha aqui você começa do 2 até o 7. Depois começamos do 3 e depois começamos do 4. Se por acaso você preencher até o final, todos até o 7, não tem problema. A gente costuma utilizar no máximo ali até o 5D, 10. E aí você vai colocar sempre S, P, D e F. Então, o primeiro lá vai ter o S, a próxima coluna começamos com P, depois o D, depois o F. E aí você tem que lembrar que o S é 2, o P é 6, o D é 10 e o F é 14. O que representam esses números? A quantidade máxima de elétrons que eu posso ter nesses subníveis. E aí você vai traçando as setinhas sempre na diagonal. Fazendo a distribuição, então, para o carbono, 1S2, 2S2, 2P6. Para o argônio, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. E para o iodo, terminando aqui no 5P5. Então, o nosso carbono e iodo fazem ligações químicas para completar os seus octelos. Então, a gente vai observar aqui, na última camada aqui do iodo, 5S2, 5P5. Então, 5 mais 2, 7 na última camada. O carbono, 2S2, 2P6, 4 na última camada. No caso do argônio, ele tem 3S2, 3P6. Então, 6, 7, 8. Já tem 8. Argônio é gás nobre, então ele não precisa fazer ligação. Já tem o octeto completo. E as ligações são todas do tipo covalente, pois tanto o carbono quanto o iodo são compostos não-metálicos. E os compostos não-metálicos tendem a fazer ligações do tipo covalente, ou seja, compartilhar os elétrons. Agora, uma curiosidade aqui sobre a química. Olha, cientistas descobrem um novo tipo de ligação química e ela é surpreendentemente forte. Através do QR Code, você pode estar acessando toda essa reportagem para ler aqui um pouquinho mais sobre um novo tipo de ligação química descoberta pelos cientistas. E lembre-se que conhecimento nunca é demais. Na aula de hoje, nós estudamos os conceitos e os fundamentos sobre as ligações químicas, entendemos como se efetiva uma ligação química do tipo covalente e praticamos o nosso conhecimento com atividades e questionamentos. Espero que vocês tenham gostado da aula e até breve!